Tá bom, bom pra caramba, bora! Qualquer coisa, eu olho aqui daqui a pouquinho, vamos lá! Então eu tô utilizando aqui um Hamilton Live Lite, né? E semelhante à versão intro que você vai encontrar no site, tá? Bom, o que eu quero falar com vocês aqui agora, né? Essa é uma ferramenta que muita gente estranha quando pega ela pra usar, né? E é normal isso, né? Ela é totalmente ao contrário de tudo que a gente tá acostumado a encontrar por aí. Deixa eu diminuir minha... daqui a pouco eu diminuo. Por exemplo, aqui, ó. Só ter uma confirmaçãozinha básica aqui. Ok, tá tudo certo, ok, ok. Ok, vai embora. Olha aí, já baixou o bitrate ali, mas já vai estabilizar. A internet tá meio doidona. Então ele é um programa que normalmente as pessoas que pegam qualquer programa de áudio, né? Já vem com tudo do lado esquerdo, né? Vem assim, ó. Essas tracks aqui coloridas, essas partes coloridas aqui, ó. Essa aqui, ó. Essas três... esses quatro canais aqui, por exemplo, normalmente eles vêm do lado esquerdo das DAOs comuns, né? Então isso já começa... causa uma estranheza, assim. A aparência dele é uma aparência simples, né? Bem, bem simples mesmo, bem... 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 bem aqui. Bem tranquila, né? Ela não tem muita sombra, por exemplo. No volume aqui, você não encontra aquela sombra, aquele acabamento, né? Sombriado, né? De realismo, aquela coisa toda. Opa, peraí. Aqui, ó. É bem simples mesmo, bem quadradão, bem Minecraft, né? Quem joga tá ligado. Deixa eu colocar esse aqui pra baixo aqui. Aqui, ó. É bem... É bem Minecraft mesmo, né? É bem simplão, né? Bem uns quadradão e tal. Mas o legal do Live é que ele é meio que um mundo aberto, assim, na hora de utilizar. Você pode utilizar ele de várias formas, construir uma... uma forma de trabalhar, né? Tanto que tem várias pessoas, cada um trabalha de um jeito, né? E a gente sempre tá aprendendo coisas novas uns com os outros, com outros profissionais, porque ele é bem legal, tá? Então vamos lá. Direto ao ponto, né? Já começamos, na verdade. Mas eu quero falar só um pouquinho sobre essa parte gráfica dele aqui, sobre essa aba dele aqui. Normalmente... Vou até criar uma seção do zero, né? Criar uma seção nova aqui. Normalmente, quando a gente abre ele a primeira vez, é assim, ó. Dois canais mids e dois canais de áudio, né? Ok. Tá tranquilo quanto a isso, né? Mas, falando um pouquinho, o que é que tem no lado esquerdo aqui? Aqui, você observa que sempre tem uma setinha aqui, ó. Tem uma setinha aqui em cima, aqui, ó. Uma seta aqui, ó. Vou falar um pouquinho sobre a interface, né? O gráfico, essa parte aqui, ó. Tem uma seta aqui. Essa seta, sempre elas abrem e fecham alguma coisa, né? Aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom aqui, pra facilitar, ó. Do lado esquerdo tem, você deve estar vendo aí. E do lado direito também, ó, né? Então, sempre que se encontrar essa setinha aqui, aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, é sinal que algo pode ser ocultado ou algo oculto pode ser mostrado, né? Tá vendo? Aqui, ó. Beleza? Essa é a graça do negócio. Ele é bem, ó. Tem umas ondinhas aqui também, que mostram a parte do GroovePool, né? Depois a gente vai falar mais sobre ele. Mas, normalmente, aqui, ó. Na aba esquerda, você vai encontrar isso aqui, ó. Tá? Você vai encontrar isso aqui, ó. Os sons. Se você clicar em sons, você pode já visualizar, né? Toda a livraria que tem dentro do seu Hebito Live, né? Aqui, ó. Aqui embaixo tem uma categoria, uma aba só de drums, né? Que já facilita você achar só as coisas percussivas. Logo abaixo tem os instrumentos, que são os instrumentos virtuais do próprio Hebito Live, né? Análogo. Aqui tá selecionado também por timbre, né? Por característica aqui. Mas, enfim. Aqui você tem alguns instrumentos. Aqui o sample, o simple. Simple. O operator. O impulse. Enfim. Tem várias coisas aqui. Drum synth, ó. Tá vendo? Já tem umas coisas pra facilitar. Logo abaixo, nós temos aqui os audio effects, né? E até essa parte aqui de max, tudo é só do live, tá? Tudo é só do live. E aqui, audio effects são os equalizadores, compressores, modulações, filtros, ó. Delay. Gate delay. Tá vendo? Dynamics são os compressores. o reenvelop, o color limiter. Tem umas coisas bem interessantes aqui pra a gente explorar. Logo abaixo, né? São os mid effects. São efeitos destinados ao trabalho mid. Deixa eu dar uma olhada aqui na turma aqui. Pera aí. Ok. Tá tudo funcionando. Beleza, então, gente. Eu não tô olhando aqui o nosso chat. Mas depois eu volto aqui, tá bom? Já tá tudo bacana, estabilizou. Então, vamos seguir aqui. Bom, deixa eu dar o zoom aqui de novo. Depois de ter o max for live, gente, o max é como se fosse um outro programa, né? Que cria coisas, que dentro dele a gente pode criar plugins e ferramentas pra usar dentro do Ableton Live, tá? E eu não vou me estender muito, porque ele é um outro universo, já é uma outra parada. E muitas coisas que a gente utiliza no live foram criadas dentro do max, tá? Aqui embaixo, gente, vem a parte de plugins. Aqui já envolve plugins de outras marcas, ó. São VSTs, ó. Já abre quando você instala outras ferramentas dentro da sua máquina. Abre aqui do lado as ferramentas, né? OK Multimédia, né? Valhalla, Waves, Yamaha, né? Então, são efeitos. Aqui nessa parte de plugins aqui já é. São elementos de outras marcas, tá? Aqui embaixo tem uma parte de clips, pra facilitar você buscar as coisas. Já tem uns groovezinhos prontos aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai tocar alguma coisa aqui pra gente, peraí. Peraí, rapidinho que eu tenho que habilitar o preview, eu acho. Peraí, aqui, ó. Peraí. Ah, tá, gente. Algumas coisas não vão tocar, porque como eu tenho o switch, eu tenho mais livrarias do que o Lite consegue tocar. E ele tá reclamando disso aqui, ó. Ó, eu não consigo, porque o Lite não tem licença pra isso. Enfim, é porque eu tenho outras coisas instaladas na máquina. Eu tenho a versão completa instalada, então por isso que ele tá confuso aqui. Aí, ó. Deixa eu ver se tá tocando aí, pra vocês já tocou, né? Aí, ó. Então, clips são amostras que você pode utilizar. Alguns são mids, alguns são áudios, ó. Tá vendo aqui, ó. Já dá pra gente sair criando. Inclusive, gente, nós vamos já... Vou dar uma tarefa pra você aqui, que é iniciante, pra que você já faça alguma coisa a partir dessa aula de hoje. Tá bom? Então, me ajuda aí, deixa aquele like maroto. Maroto é novo pra caramba, né? Mas é aquele... Aquela demonstração de carinho aí. Então, esses clips são pra ajudar você. São coisas prontas, né? Pra ajudar... Eu vou ajudar você no seu processo criativo. Tem muita coisa legal, viu? Eu peguei só coisa ruim aqui, mas tem coisa legal pra caramba. Ó, não deixa tocar nem tudo, vou conseguir tocar. Enfim. Enfim, tá bom. Normalmente, o clipe já vai acompanhado de... Quando é áudio, não. Mas quando ele é mid, já vem acompanhado do synth que foi utilizado pra... Deixa eu ver se esse aqui vem um synth, vem. Hum, peraí. É tudo áudio isso aqui. Não, não, não. Esse aqui é... É áudio, áudio, áudio. É áudio. Enfim. Tá, aqui são os clips. Aqui embaixo tem uns samples. São algumas amostras mesmo, de áudio mesmo. Já dá... Poxa, nem tudo vai tocar aqui. Peraí. O light tem limitação de livraria. A livraria dele é menor. Peraí. Por que não tá tomando licença? Tá reclamando a licença? Poxa. Só tô achando... Só tô pegando os que não têm licença. Tá bom. Vamos seguir aqui. Mas aqui são amostras de áudio. Efeitos, tipo caixas, bumbo. O hi-hat já é amostra pura, né? Aqui, ó. São samples mesmo. Amostras de sons, né? Que depois são utilizados em outras ferramentas. Aqui o GroovePool, né? Que são como se fosse uma linguagem, um quantize mais humano, né? Vocês vão saber o que é quantize daqui a pouco, né? Eu vou falar pra vocês um pouquinho. E aqui alguns templates, né? Que já tem pronto aí. Podcast, o demo, né? Algumas demonstrações. Deixa eu ver se abre aqui alguma coisa dessa aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se abre isso aqui, ó. Já é um presetzinho pra você gravar. Oito tracks pra gravar, ó. Default live set. Esse aqui é exatamente, ó. Dois midis e dois áudios. Exatamente como vem a sessão inicial que a gente abre, né? E aqui tem um demo de scratch, demo de podcast, enfim. Deixa eu clicar aqui no podcast, ver se ele vai abrir. Master Suite, eu acho que não vai abrir, não. Porque é pro Switch. Deixa eu ver aqui se ele vai abrir. Abriu, abriu. Abriu, sim, ó. Tem uma parada aqui de masterização. Bem bacana. Então, basicamente, a aba esquerda é isso aqui, né? São buscas, né? Ajuda a gente a navegar no que tem dentro do programa e no que tem dentro dele relacionado a outras marcas também. A outras ferramentas externas, tá? Aqui embaixo, places, você pode... Aqui são os packs que você pode baixar. Aqui tem mais, né, gente? Lembrando que a minha versão... Eu tenho a versão Switch aqui na máquina. Então, a minha livraria tá completar isso aqui. Mas a versão Lite, ela vem com menos sons, tá? E aqui você pode personalizar. Colocar um folder de trabalho, uma coisa que você precisa ter rápido. Aqui uma coisa sua. Por exemplo, aqui tem história do Melo aqui, ó. Eu posso colocar essa pasta já aqui do lado pra facilitar eu abrir as coisas que eu preciso, tá? No meu trabalho. Isso facilita. Isso é uma coisa de... Você dá uma personalizada na sua área de trabalho aqui, na sua parte esquerda, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Galera que tá no Instagram aí, ó. Eu tô no YouTube, tá? Tô no YouTube. Vamos lá. Então, aqui você tem as tracks na versão vertical, né? E eu já vou falar sobre isso daqui a pouco pra vocês. E do lado direito você tem aqui, ó. Dois efeitos. São dois canais. Um canal de reverb, efeito reverb, e outro de delay. E aqui, o master. É tudo que você tá acostumado ou, né, esperava que viesse na horizontal. Ele vem na vertical. Essa é a visualização que chama nele de session view. E a outra, que você muda apertando o tab, né? Essa aqui que todo mundo tá acostumado, que é a arrangement view, né? Então, você consegue alternar aqui, ó. Envio aqui, ó. Tem as duas funções, ó. Arrangement e a session view. Você altera somente apertando o tab, né? São duas formas de trabalhar. Enriquece bastante trabalho. Ah, por que que existem duas formas no Webtoon Live? Isso a gente vai ver mais pra frente. Talvez a gente não consiga nem ver hoje, tá? Essa é uma das coisas, mais sacadas, mais maravilhosas do Webtoon Live, né? Essa forma diferenciada de trabalhar, né? De não ter uma forma única de trabalhar. Você poder criar de outras formas. Tá? Então, vamos lá aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá vivo no YouTube, hein? Vamos lá. Então, essa parte da direita aqui, nós temos os canais. Ah, deixa eu voltar aqui. Nós já fechamos aqui? Fechamos aqui, ok. E aqui à direita, no caso, apertando o tab, na opção horizontal, né? De arranjo. Nós temos os tracks mais comuns. A forma mais comum que todo mundo conhece, né? Tipo aqui, ó. Dois canais midis. Você liga aqui e desliga os canais. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu consigo fazer isso aqui. Aqui, ó. Você liga e desliga os canais, ó. Tá vendo? Aí você tem os inputs dos teclados e tal, ó. Como é midi, você vai usar um teclado controlador. Vou explicar aqui, ó. As coisas que tem conectado no meu computador aqui. E quando for áudio, né? As entradas que a sua placa tiver. Se a sua placa tiver duas entradas, ela vai ter 1 e 2 aqui apenas. Se ela tiver mais, igual a minha, tem 8 entradas. Vai aparecer todas as entradas aqui em par, né? 1 e 2. Ou na opção mono. Tá vendo? Tudo separadinho aqui pra você escolher. O meu microfone mesmo tá entrando na track, no canal, no input 7. Entendeu? Já dá pra ver aqui, tá? Então, aqui você tem... Aí, aqui você tem o volume. Opa, peraí. Essa opção de zoom aqui, ela fica meio doidão aqui, peraí. Eita. Não vou conseguir, não. Deixa eu deixar normal aqui pra ficar fácil aqui. Aqui, ó. Dá um zoom aí, gente, ó. Você tem o volume aqui. Aqui, onde tem o C, é o pan. Que você joga pro lado, pro L ou pro R, né? O som que você tá fazendo. Aqui, você tem o S de solo. Solo é quando tem várias coisas tocando. Você clica nesse S e só fica aparecendo o que você selecionou. Se é um canal de guitarra, vai aparecer a sua guitarra. Aqui é o botão de rec, né? Que você habilita pra gravar. Fica vermelhinho. Quando tá vermelho, quer dizer que se você colocar pra gravar aqui agora, vai gravar nessa track que tá habilitada. Se você colocar dois canais, por exemplo, aqui, ó. Selecionar o vermelhinho nos dois, significa que vai gravar nos dois canais ao mesmo tempo. Se você quiser gravar todos, você segura em shift, né? Aqui, segura, deixa eu voltar aqui. Segura em shift, marca um, depois marca o último, segurando o shift do seu teclado. E você consegue habilitar tudo aqui, ó. Da mesma forma, quando você marca todos assim, o volume também, né? Funciona igual pra todos. O midi não tem ali, porque o midi é diferente, né? Mas todos os canais de áudio aqui, ó, trabalham juntos. Tá bom? Então, essa é basicamente a estrutura do live. Aqui em cima fica a parte de navegação, né? Stop, play, o rec, né? Já começou a gravar, né? E o interessante aqui, deixa eu só parar isso aqui. Aqui, ó. Muita gente se perde nisso aqui, né? E eu vou explicar rapidamente aqui. Quando você tá gravando o teclado midi, né? Você quer gravar outras notas sem apagar o que você gravou, aí você habilita esse mais aqui. Muita gente me escreve e fala assim, ah, eu comecei a gravar e eu queria gravar mais umas cordas por cima, mas simplesmente foi apagando, né? Então, você precisa habilitar esse mais aqui. Deixa eu ver aqui. A internet tá bem ruim aqui, gente. Começou a vacalhar meu esquema aqui. Beleza. Aqui, ó. E esse aqui, né? Essas duas bolinhas com traço no meio aqui, quando elas estão habilitadas, aqui, ó. Quando isso aqui tá habilitado, né? Você possibilita registrar a parte de automação. Ah, eu não sei o que é automação ainda. Fica tranquilo, né? Basta você saber. E essa bolinha aqui, ó. Ela é um rec também, mas ela é relacionada a outra aba. A aba, essa aba de... Essa aqui, ó. Ela é relacionada ao rec de gravar esses clipes aí, aqui, ó. Deixa eu mostrar até um pra vocês aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. Você que tá chegando agora, tem a opção de clipe aqui, ó. Tá vendo? Esse rec aqui é relacionado a ele. Tá vendo, ó. Esse reczinho aqui. E esse aqui é relacionado à versão comum. Que é essa que a gente conhece aqui. De gravar aqui atrás. Tá? Fica tranquilo que a gente vai... Eu vou repetir isso daqui a pouco pra vocês. Tá? Essa é a parte básica de navegação. Isso aqui é o follow, né? Esse sinalzinho aqui. É quando tá tocando a música aqui, por exemplo, ó. Eu vou desabilitar aqui o follow. Vou desabilitar aqui. Aqui, ó. Tá desabilitado lá. Tá vendo? Tá desabilitado ali. E aí vai virar de página ali, ó. Quando eu falo de virar de página, a música tá andando aqui. E você não tá vendo o que tá acontecendo. Vai virar. Vai virar de página. Vai virar. Só que você não tá vendo, né? Ele continua andando pra lá, ó. Deixa eu provar pra você aqui em cima. Olha a linha aqui em cima andando, ó. Vem aqui, ó. A linha, a linhazinha andando aqui, ó. Tá vendo? Continua andando e você não tá vendo. Então, pra que você possa ver, aí você tem que habilitar o follow. Que é esse sinalzinho aqui, ó. Que ele vai seguir o cursor. Pronto. Já foi pra lá onde tá o cursor. Já começou a mostrar o cursor. O cursor virou de página. Quando eu falo de virar de página, é quando ele acabar, acabam as linhas ali, ó. E continua tocando pra frente, né? Então, deixa eu agilizar aqui, né? Aí não acontece isso. Aqui, ó. Assim, ó. Peraí. Aí o follow. E ele foi seguindo o cursor. Tá bom? Basicamente isso aí. E a gente aprende fazendo, né? Quanto mais nós fizermos, repetimos a ação, mais a gente vai memorizar e vai aprender isso aí. Tá bom? A gente vai conseguir aprender. É, vamos lá. Beleza. Como eu falei pra você, né? Eu falei que a gente ia fazer uma... Dar uma tarefa pra você, né? Vou ajudar você a fazer uma música aqui. Pelo menos com umas ferramentas básicas do Webton Live. Deixa um track só aqui. Vou escolher aqui uma bateria. Um som de bateria aqui pra gente. Um kitzinho, né? Pode ser eletrônico. Pode ser esse kit aqui, ó. Basta você pegar ele. Vou fazer na outra visualização. Da session pra você sacar a parada. Basta você pegar o som que você escolheu, ó. Arrasta pra track aqui. Se não tiver uma aqui, sempre tem uma. No mínimo tem uma. Mas se não for o BID e tiver áudio, pode arrastar pra qualquer espaço aqui em branco, ó. Que ele vai criar um canal aqui, ó. Olha só o que ele vai fazer. Olha só o que ele vai fazer. Ah, não tem licença pra usar esse kit. Oh, que droga. Pera aí. Pera aí. Eu já sei. É porque tem sons que não são do light. Acho que eu não fiz uma boa escolha ter feito. Vou pegar. Gente, pera aí, rapidinho. Vou abrir o outro live ali. Senão a gente vai ficar gastando muito tempo pra tentar descobrir o que que tá liberado, o que que não tá. Rapidinho. Fechar isso aqui e tal. Aguenta aí. Vou voltar aqui pro... Vou pro live 10 aqui. Pra facilitar. Pronto, abriu aqui que a gente não vai ter problema mais. Olha, como eu falei, sempre abre uns 4 canais, né? 2 de mid e 2 de áudio. Então vamos lá. Aí eu vou pegar qualquer som aqui. Pode ser esse aqui que ele não deixou. Eu vou arrastar aqui pro espaço em branco que eu falei pra você, ó. Ele já vai criar um canal correspondente a esse kit, né? Que é um kit mídia, ó. Criou aqui já. E já habilitou aqui embaixo pra mim, ó. Pra eu poder gravar, tá? Então deixa eu achar o oitavo aqui. Ah, gente. Pera aí, rapidinho. Eu esqueci de falar... Deixa eu voltar aqui, minha cara é grande. Eu esqueci de falar pra vocês sobre a parte de setup. Eu não vou render muito isso aqui, não, tá? De setup. Mas só pra você saber aqui. Você vai aqui em preferências. No Mac, ele fica aqui embaixo do live. Live, preferences, né? No Windows, ele fica aqui em options. Options, aí lá embaixo tem preferências, tá? Você vai em preferências e aqui você vai ter aqui tudo sobre a configuração. Na parte de áudio, você vai ter aqui a parte de input e output. Onde você vai escolher aí a sua interface. No caso, eu escolhi aqui a interface que eu uso aqui, que é essa Yamaha. Eu escolhi tanto no input quanto no output, tá? E aqui embaixo, você vai ver aqui, 128 samples. Isso é aquilo que causa... Quando você vai gravar alguma coisa, que tem um atraso. Ah, tá atrasando. Eu tô tocando, mas tá com atraso. É relacionado a isso aqui. Chama latência, tá? Aqui, ó. Então, você tem que ajustar isso aqui. Ah, qual que é o número bom pra eu usar nisso aqui? Bom, isso varia de máquina pra máquina. A minha tá em 128, mas tem máquina que não aguenta 128. Aí você tem que aumentar. Tem que colocar 512, 256. Então, cada máquina, dependendo de quanto de memória e processamento você tiver, você vai ter que alterar isso aqui, tá? Então, aqui no áudio, né? Eu configurei a minha placa de áudio. No caso, que eu tô usando essa Yamaha Steinberg aqui. Aqui embaixo, né? Tudo relacionado a MIDI, né? Deixa eu... Não olha pra essa parte de cima, por enquanto, não. Que ela é bem mais... É... Rica em detalhes. Olha pra essa parte aqui de baixo, ó. Isso aqui é tudo que eu tenho conectado no meu computador, né? De dispositivo MIDI. Esse drive AC é um drive virtual. Ele não é um teclado em si, um controlador. É virtual, é interno da máquina. Aqui embaixo eu tenho o Nord Stage, que é o meu teclado que tá aqui embaixo, que eu utilizo. Ok. Com o controlador. E logo depois tem o Launch K-Mini. Que é um teclado só aqui, mas ele tem duas funções. Esse aqui, ó. Esse cara aqui. Tá? Ele aparece com duas funções. Né? É uma coisa característica do próprio... Da própria marca, do próprio instrumento. Tá. O que que você tem que saber aqui? Pra você gravar esses instrumentos virtuais, você precisa habilitar aqui essa parte de track, né? Por exemplo, o Nord aqui. Se eu vou gravar com o Nord, eu preciso habilitar o track e deixar habilitado. Tá? Não vou falar sobre o sync agora, que é uma coisa bem mais avançada. Depois eu falo no outro momento. E aqui o remote. O remote é pra você controlar os volumes, pra você gravar os efeitos, poder mexer nos efeitos gravando, sabe? Você pega um knob aqui, ó. Pega um knobzinho aqui. E aí você vai gravando o reverb, o delay, e vai mexendo dele aqui, brincando com ele aqui. Se você não habilitar o remote, você vai perder essa função, essa opção de controlar os efeitos através do seu controlador. Tá? Então, eu sempre habilito o track e o remote. Tá? E aqui o output, né? Só faz sentido ter output pra teclado que tem som. pra eu gravar e mandar o midi pro teclado que tem som. No caso aqui eu coloquei o norte. Tá? Então, ó. Input e output. No caso aqui, vamos focar só no input, que é o que você vai precisar pra usar o seu controlador aí. Meu controlador tá habilitado aqui. Então, por isso que eu consigo gravar. Tá? Essa parte de baixo, que não vamos falar muito agora não. Já posso falar uma coisa pra você, né? Isso causa muita confusão, ó. Essa parte de recorde, o ARP Launch. Desabilita essa função aqui, ó. No seu aí, se você tiver. Aqui, ó. Long ARP Short Samples, aqui, ó. Ah, esse aqui, na verdade, esse de baixo. Alto ARP Long Samples, esse aqui, ó. Já desabilita aí. Porque sempre que você arrastar um MP3 pra dentro da sua sessão, ele vai ficar meio malucão, entendeu? E não vai dar pra eu explicar isso aqui agora. Não é o momento de eu explicar isso pra você agora. Então, já nessa parte, nessa aba aqui, recorde, o ARP Launch, já desabilita isso aqui. Que vai tirar um monte de dor de cabeça. Já vai evitar dor de cabeça pra você. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, tô aqui. Bom, vou gravar uma bateria aqui. Deixa eu desligar, deletar os outros tracks aqui, pra não confundir a gente. Só pra gente ver que tem só uma bateria aqui, ó. Beleza. Tá aí o meu kitzinho básico. E eu vou gravar uma bateria. Eu esqueci de falar dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui. O link você ignora por enquanto. O tap também. Aqui é o BPM da música que você vai tocar. Aí aqui, isso é 4x4. E aqui você habilita o clique, o metrônomo. Habilita o metrônomo ali, ó. Sem metrônomo, com o metrônomo. E aqui embaixo, ó. Esse carinha aqui, ó. Tá escrito solo aqui, ó. É o volume do metrônomo. Tá bem em cima da minha exibição aí. É o volume do metrônomo. Então, vou ligar o metrônomo e aqui eu posso ajustar, ó. Tá vendo? Posso ajustar o volume dele. De acordo com a minha necessidade. E quando eu tô na outra visualização, na de arranjo, que é essa aqui, ele fica aqui embaixo, ó. Ele fica diferente, ó. Tá vendo aqui? Esse é o volume do master e esse é o volume do clique, né. Tá vendo? Tá bom? É só pra você não confundir. Que ele muda a forma de visualização de acordo com a tab que você usa aqui, né. De acordo com a forma de visualização. Session View ou Arrangement View. Tá bom? Só pra você achar ele aqui também quando você precisar. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que nessa visualização aqui a gente não vai usar esse rack aqui. A gente vai usar esse cara aqui. Mas tem uma forma básica, que é você clicar na bolinha. Você clica em cima da bolinha e ele já sai, já abre a contagem pra você. Já começa a fazer uma contagem regressiva. Três, quatro. E já tá gravando. Entendeu? Então, basta você clicar aqui, ó. Um, dois, três e... Pronto. Gravei um clipe ali. Uma amostra do que eu queria fazer. E observa que não ficou muito no tempo. Vou tocar aqui de novo. Ele não ficou perfeito, né. Mas eu vou ajudar você aqui. Vou deletar isso aqui. E você, quando você for gravar a sua bateria, você vai fazer uma coisa bem legal aqui, ó. Você vem aqui em Edit, você vai lá embaixo, Record Quantization, né. Vou ler literal aqui. E pra esse andamento de 120, eu vou escolher essa opção aqui, ó. Sixteen, Noite Quantization. Essa aqui, ó. Exatamente como você vai ler aí, tá. Olha, observa que está No Quantization. E eu vou habilitar essa aqui agora. Tá. A opção de Sixteen. Pela experiência, eu sei que essa aqui vai funcionar. Então, olha só. Quando eu voltar lá de novo, ó. Edit, Record. Eu vou ver que ela está habilitada, tá vendo? Está marcadinha ali. Ficou o que eu escolhi. Agora eu vou gravar essa bateria de novo. E você vai observar que quando eu vou gravar, vou sair um pouquinho do tempo. E quando eu voltar, né, pra... Quando ela voltar ouvindo, você vai ver que ela já vai estar toda corrigida, né. O tempo todo. Porque eu habilitei essa opção aqui de Record Quantization. Tá. Então, vamos lá. Pronto. Toquei um negócio aleatório ali. E você claramente percebeu que ele não ficou certinho o tempo. Agora eu vou dar Play. Olha o que vai acontecer. Ele vai estar todo... Todo corrigido, né. Olha aí. Todo não, né. Ficou tão ruim. Ó, não deu certo. Bacana, não deu certo. O que eu vou fazer aqui agora? Talvez seja por causa do... O BPM está muito rápido. Então, olha só. Poxa, ficou errado. Não deu certo, como você falou. Então, eu vou mudar aqui o Record Quantization. Vou colocar o Weight aqui, ó. Tá? Em vez de 6, eu vou colocar o Weight. Aqui, ó. Agora, eu vou gravar de novo. Pera aí, rapidinho. Tá dando duas notas. Vamos lá de novo. 2, 3... Gravei. Vamos ver se deu certo agora. Ó, peraí, 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 peraí. Mais errado ainda, peraí. Ah, gente, ó aqui, ó. Ó que interessante isso aqui, ó. Em vez de escolher a 8 em comum, ó. Que é a de cima. Eu escolhi a tripled. Tá vendo? Vai dar errado. Tá errado. Eu escolhi a figura errada. Então, é o de cima. Eu já vi de cara que deu errado só de dar Play. Agora vai dar certo. Prometo pra vocês. E se não der também, a gente vai refazer. 1, 2, 3 e... Tocou em qualquer coisa. Agora, olha só. Vamos ouvir. Agora é pra tá certo. Então, explore isso aqui, tá? Pra você criar a sua música aí. Às vezes você não tem tanta habilidade pra gravar uma coisa. Você usa essa opção de quantizar. Tem a opção de quantizar antes e de quantizar depois, tá? Então, como é que seria depois? Deixa eu deletar aqui agora. Isso é pra você... Isso já faz parte da sua tarefa aí, tá? Da sua atividade aí. Você vem aqui, ó. Em... Vou escolher... Ah, não. Vou... No quantization. Não quero quantizar agora, tá? Vou gravar essa bateria de novo pra eu corrigir depois. Ok, como é que eu corrijo depois agora, né? Ela tá toda cheia de errinhos aí. Né? Se eu clicar duas vezes, dá pra ver. Como eu corrijo depois, ó. Você clica duas vezes no que você gravou. Você clica aqui embaixo e dá Command A pra Mac ou Control A pra Windows. Opa! Tá saindo uma nota aqui porque tem uma coisa habilitada aqui. Agora sim. Ah, cara, aqui, ó. Command A ou Control A pra selecionar todas as notas, igual você tá vendo aqui. E depois você vai dar... Deu branco aqui. Command U ou Control U. Ó. Não sei se dá pra ver aí. Vou dar Control Z. Vou refazer, ó. Observe que ele vai mover de lugar, ó. Tá vendo? Ele fez uma correção. Tá? Vou voltar de novo aqui, ó. Sem correção. Com correção. Tá? Esse é o quantize, né? E pra quantizar... Vamos lá. Vou fazer de novo aqui. Você clica aqui. Command A ou Control A pra selecionar todas as notas. E Command U ou Control U. Control U se for Windows pra corrigir, ó. Mas observa que eu não escolhi a figura, né? Se eu queria A ou Six, né? Pra escolher a figura, você aperta Command... É, Command Control U. Não. Command Shift U. Aqui, ó. E abriu essa janelinha. Command Shift U. Ou Control Shift U. E aqui você escolhe a figura que você quer. Um barra oito. Um barra oito. Com tecina, né? Ou se você quer um barra 16. Aí você vai escolhendo. Vai testando. É legal você fazer depois, porque dá pra você corrigir se não... Se não achar a figura... A figura ideal, né? Igual eu fiz. Levei três takes pra achar a figura ideal. Então você pode quantizar depois. Pronto. Corrigiu. Aí, olha só. Eu gravei isso aqui e eu quero gravar mais alguma coisa por cima. E eu venho aqui nesse mais aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Habilito ele. E agora eu clico nesse rec aqui, ó. Pra poder gravar. Deixa eu achar. Deixa eu achar um outro som aqui. Esse aqui. Pode ser. Vai abrir uma contagem, ó. Um, dois, três e... Então só nisso aqui você já consegue ir fazendo a sua música aí do jeito... Se quiser desligar o clique pra não... Aqui, ó. Então, já pode fazer a sua tarefa aí. E é claro, gente, que eu não vou conseguir ensinar tudo pra vocês sobre a Abiton Live, né? Mas pra isso, nós temos aí no link abaixo o meu curso Abiton Live Essencial, né? Se você quiser gostar da ferramenta e quiser aprender mais e acelerar o processo de aprendizagem, né? Basta você clicar aí. Tem algum lugar aí embaixo que tem o link do meu curso Abiton Live Essencial, tá bom? Então vamos lá, rapidinho. E aí, pô, gostou, aprendeu a gravar já, né? E vamos usar tudo midi por enquanto. Então escolhe um som aí de... Sei lá, um pianinho? Pode ser um piano? Esse aqui, pode ser esse aqui, ó. Arrasto pra cá e já tem um som aqui pra eu poder utilizar. Deixa eu dar uma olhada nos meus amigos aqui. Massa, gente, entendeu? Então aqui, ó. Você conseguiu gravar aí já a sua bateria, né? Bem básica e tal. E assim... Escolhi um som aqui. Ador... 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 Adornable. Adornable, ok. Legal até. Beleza. Vou gravar aqui agora, ó. E quando eu colocar esse aqui pra gravar, ele já vai dar play naquele clipe anterior, ó. Um, dois, três e... Pronto, aí ele vai ficar voltando, né? Porque ele tá trabalhando em loop. Depois eu explico isso aqui pra vocês, tá? Vou dar play aqui nas duas bases. Eu dou play aqui nesse play geral aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Pronto, gravei uma base aqui. Bacana. Vou pegar um baixo aqui. Aqui na livraria, nos sounds. Vou escolher um centibés aqui. Tem um que eu já gosto, que, ó... Pode ser esse aqui. Esse aqui, ó. Centro e seis bés aqui. Arrasta pra cá e já abre um outro canal pra eu poder gravar meu baixo. Tá? Aí, ó. É. Lembrando que eu posso quantizar ele aqui agora, ou não, né? Tá no quantization. Vou quantizar ele aqui. Vou colocar em eight note. Eight note aqui, ó. Vou habilitar. Quando acabar, já vai estar quantizado. Um, dois, três e... Peraí que tá saturando um pouquinho. Deixa eu baixar o geral aqui. Esse baixo é meio ignorante aqui. De novo aqui. Vou deletar. Um, dois, três e... Pronto. Gravei qualquer coisa aqui. Então, o meu desafio pra você, é pra você pegar esse vídeo aqui e já sair criando as suas coisas aí. Você aprende fazendo, tá? Essa é uma aula pra iniciante mesmo. Deixa eu ver se eu acho que isso é... Legal. Olha só. Lembra que eu falei pra você no início da aula que nós temos aqui um reverb e um delay, ó. Reverb e um delay. Aqui embaixo, ó. Em cada canal, você tem a opção aqui, ó. O A é o reverb, né? Que ele é o primeiro da lista. E o B é o delay. Então, esse som que eu tô gravando aqui agora, eu vou colocar nele aqui um reverb, eu vou aumentar aqui, ó. E você já vai perceber o... Aumentar mais, ficar bem exagerado aqui. Olha que legal. Esse som aqui, chama... Sine 1 Noise Attack Lead. Olha que legal. Beleza. Esse tá com reverb. Se eu aumentar o B, vai ter um delay, né? Você já pode sair hoje mesmo aí, brincando aí, gravando as suas coisas. Então, vamos lá. Vou gravar aqui. Só que agora, como é um solo, eu vou desabilitar ali aquele recorde quantization, tá? Não quero que quantize. Eu quero que ele vá no meu tempo aqui, né? Gente, isso é som do próprio Ableton, viu? 1, 2, 3 e... Vou fazer de novo. Ficou ruim demais. Outra coisa. 1, 2, 3 e... E aí, pronto. Foi. Ele vai voltar. Se você não quiser que volte, você clica em cada clipe que você gravou e desabilita essa opção de loop aqui, ó. Vou clicar em todos, selecionar todos e tirar o loop aqui. Pronto. Tá? Tirei o loop de todos eles. Cliquei e desabilitei o loop de todos. Quando der play aqui, ele vai tocar uma vez só. Aqui, ó. A viagenzinha, né? Então, gente, é isso. Esse é o Ableton Live. Então, meu desafio pra você essa semana aqui, nunca fez nada nele, pega esse vídeo, revise ele e já saia criando as suas coisas. Mas, e se eu quisesse fazer isso tudo na outra visualização? Basta você clicar no tab, né? E vir trabalhar aqui, ó. Os mesmos sons que estão lá, estão aqui. Só que ele gravou lá e não gravou aqui. E como é que seria isso? Muito simples, ó. Vou deletar tudo que tá aqui. Deletei, ó. E vou pra outra visualização rapidinho aqui, ó. Pronto. Primeiro canal de cima pra baixo. A bateria. Aqui, ó. Vou gravar um negócio rapidinho aqui, ó. É, eu vou quantizar. Ligar o quantize. Lembrando disso aqui, ó. Vou ligar o quantize. O de 8, que já deu certo, né? Então, aí agora eu vou usar esse rack aqui, ó. Tá? Pra você criar. Um. Só que precisa do clique, né, velho? Um. Dois. Dois. Aí, como eu liguei o quantize lá, ó. Já tá no tempo. Vou gravar o segundo aqui, o teclado. O piano, né? Vou fazer isso aqui. Um, dois, três e... Ah, gente. Qual o atalho que eu uso pra gravar o rack, pra habilitar o rack aqui? Não tem nenhum atalho. Se você clicar nessa tecla, nesse Q aqui à direita, ó. Aqui, ó. Você pode escolher qualquer letra ou número pra ser o seu atalho no seu teclado. Então, eu vou clicar aqui no rack, cliquei nele e clico no R. Eu vou escolher o R pra mim, tá? No meu teclado do computador. Cliquei aqui, ó. E já crio um atalho, tá vendo ali, ó. Crio um atalho pra mim pra eu poder gravar. Então, vou aqui, desabilito aqui, já crio um atalho e vou aqui, ó. Um. Aí aperto o R no teclado do computador e já sai gravando. Olha só. Três, quatro. De novo. Um. Comandos e Z. Pronto. Que é uma coisa qualquer aqui. Gravar o synth bass. Um, dois, três e... Ah, eu coloquei o teclado pra quantizar. Ficou ruim ali. Tem que desligar aqui. Deixa eu desligar do baixo também, que eu não quero ele quantizando, não. Um, dois, três e... E por último, o lead. E por último, o lead. Eita. Um, dois, três e... Eita. Pronto. Gravei. Tá vendo? É a mesma coisa. Só muda a forma de gravar, que você consegue visualizar. Às vezes você prefere esse tipo de visualização aqui. Basta você vir pra cá com o tab. Você alterna entre aquela opção e essa aqui. Qual que é a diferença quando usar um e quando usar o outro? Isso eu vou falar nas próximas aulas pra você. Senão você já vai ficar doido e você não vai fazer nada. Então pega essa aula aí legal, né? E vai fazer alguma coisa. Vai criar. Não esquece de salvar. Eu não salvei. Né? Não esquece de salvar aí no seu computador o que você tá fazendo. Tá bom? Beleza? Então, gente, ó. Deixa eu dar um oi pra vocês aqui no grupo. Obrigado pela companhia de todos vocês aí. Valeu demais. Né? E... Vou ficar alternando. Uma semana eu vou dar uma aula do live, né? E vou avançando nisso aqui. Então, se você assistir a aula de hoje, né? Se inscreve no canal aí porque ela vai ter sequência, tá? Eu anotei tudo aqui e ela vai ter sequência, né? Pra você poder aprender e ir desenvolvendo essa habilidade com essa ferramenta, tá? E aí semana que vem vai ser uma sobre criação de arranjo também. Bem básica pra quem nunca fez o arranjo também. Né? Então vou ficar alternando. Uma semana eu falo sobre o live. Na outra semana eu vou falar sobre a arte de criar arranjos. Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, né? Deixa o seu like aí. Compartilhe com alguém que você possa conhecer, né? Pra gente poder ampliar o alcance desse conhecimento. Toda semana eu vou fazer uma live, né? Eu tô me desafiando a fazer isso. Pra poder ajudar mais e mais pessoas a crescerem aí. Tá bom? Forte abraço. Obrigado por tudo. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Saúde pra todo mundo aí. Tá bom? Valeu demais. Como é que eu faço aqui, gente? Pera aí. Pera aí. Ah, não esquece de me seguir no Instagram também lá, tá? Márcio Melo com dois L's e dois O's. Márcio Melo O. Tá bom? E aí a gente vai conversando mais, cada vez vai conversando mais. Valeu. Valeu, valeu. E aí a gente vai conversando mais. Obrigado.